Como foi cantar com os serranos? Que aí é uma passagem bem legal. O meu nome, depois de eu já parado, né? O meu nome foi lembrado pra ir aos serranos. O pessoal curte o meu trabalho mesmo, né? Aí o pessoal perguntando, né? E eu fui. Eu fui um final de semana lá. Um final de semana não. Tinha um baile em canela. E eu fui com o doutor Edson aqui. Tinha ido já umas duas vezes no escritório. Já tinha tomado duas térmicas de mato com o doutor Edson. Grande pessoa, assim, como... Não só como pessoa, né? Um ser humano, assim. Que, se Deus quiser, eu vou trazer ele aqui. E prontamente, Daniel, vamos com nós em canela e tal. Assim, eu tinha que resolver uns bricos meio logo. Tava umas pendengas ali. Aí ele prontamente... Fui com eles. E, Tchê, quando subi no palco... Pra cantar com aquela turma... Já conheci o Daniel Raque. Conheci o Madruga. Ah... O Cândido. Sempre muito atentoso. Ah... É o resto da turma mais na deles, assim, né? Porque... A questão de troca de músico num grupo é ser uma coisa bem... Bem detalhada, tranquila, né? Não dá muita esperança a todos. Então o pessoal se comporta fazendo o seu profissional. Mas, Tchê, eu só me arrependo de uma coisa de ter ido no baile, cantado num baile do seu... Infelizmente, eu não pude pegar o áudio, eu cantando com o Madruga, o cantador de campanha. Ah, aquilo ali eu me arrependo. Eu não pude, porque por regras da casa, né? Não saía nenhum áudio dali, eu até tentei. Mas eu compreendi perfeitamente e não pude pegar o áudio da minha participação num baile do Serranço. Eu acho, pelo que me comentam, né? Que a gente já cruzou, já conversou, a gente cria uma amizade. Tava bem propício, né? Só que daí chegou o tio Gildo, meu gurizinho, doutor Edson, tem o Paulo Feijó aqui. E o Toco, pro Toco tem que tocar baixo também, e eu mal arranho o violão. E prontamente entrou o Paulo Feijó lá no Serranos. Muito boa a contratação, assim. É um timaço, e o Paulo Feijó, na música Tapeando o Sombreiro, eu enchi os olhos de lágrimas com a interpretação dele naquele sucesso. Então, assim, ó. Eu vejo que não tinha outra pessoa pra entrar no Serranos do que o Paulo Feijó. E eu só tenho a agradecer, sou grato, sempre fui, a oportunidade de estar no palco com o Serranos. Foi muito bom, muito bom mesmo. Uma sensação maravilhosa. Obrigado, Gabriel, pela pergunta. Obrigado.